Qual embarcação De ao vendaval, em desatiro Me deixaste assim, folha caída Solta o léu da sorte, sem destino Pelo grande amor, pela amizade Que eu te dei com alma enfermecida Recebi em vaga esta saudade Toda esta tristeza tão sentida Foste tão cruel Transformaste em fé Minha vida Minha vida Pelo grande amor, pela amizade Que eu te dei com alma enfermecida Recebi em vaga esta saudade Toda esta tristeza tão sentida Foste tão cruel Transformaste em fé Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida